Pode fazer o peixe, quer farinha essa aqui? Olha, vai com as pedras aqui, vai pegar fogo! Alô! Expedição o que? Expedição do Pedrador É mesmo! Nós estamos em mais um filme do Pedrador Essas são as presas aí que vão ter todas devoradas pelo Pedrador Nós estamos aqui num trecho onde vai ser filmado o novo filme do Pedrador Mauro Marley Não esquecendo que nós estamos em mais uma aventura Hashtag de Norte a Sul e Leste a Oeste Semana Santa aqui Riacho Fundo Acompanhando essas belezas naturais nós estamos explorando Chico do Reggae é o diretor do filme Chico do Reggae é o diretor do filme Que daora é as piabinhas aqui, olha só! Não sei se dá para perceber aí pelo celular O seu cobre Ô Jesus! Ô po-vo-vo착o Ô po-vo-vo-o-a-prechado Ô É aqui que para ou continua? O helicóptero, né? É aqui escondendo o negócio que eu vou ver daqui, olha nós aqui ó, uma loucura! Aqui é abrindo o caminho, continua! Continua! Aqui é abrindo o negócio! Ah, eu pensei que era o pé! Eu pensei que era o pé! Aqui é abrindo o pé! Pra que é isso? É, eu vou estar entrando por um jeito nele! É, Bruno! O local para ler melhor, é? O outro? Ou vai ficar sempre assim? Vê a memória dele aí, vê se não enche e vê se... Chico do reggae! Nós na fita! Diabless! Vê lá uma coisa lá, vê se não enche a memória lá! Memória! Tava perguntando a encher a memória porque não faz a hora que eu estou acompanhando! Eu vou fazer, eu vou dar uma pausa nesse filme aqui! Depois a gente continua com outro! E vamos continuar com a nossa expedição! Eu! Tem alguém perdendo a chinela! Sou eu! Daqui a pouco!